Jornal do Sinuque do Recanto, direto do bar do Pé de Manga O bar do meu amigo Carlos Augusto Manézinho e... É o Mané Goiano, é o Mané Goiano Mané Goiano Errou a bola, Mané Goiano, Mané mesmo Jornal do Sinuque do Recanto, direto do bar do Pé de Manga Jornal do Sinuque do Recanto, direto do bar do Pé de Manga Goiano e Mané É o Mané, vem feio, que joga Canal Sinuque do Recanto Ô Mané Assim você dá a chance para o adversário É, aí acorda Se inscreve no nosso canal, Sinuque do Recanto É jogo pesado, hein? É jogo estudado Ninguém quer perder Ronaldo Sinuque do Recanto, direto do bar do Pé de Manga Goiano e Mané Goiano e Mané É jogo difícil, hein? Jogo estudado Mané querendo inventar, meu Deus do céu Mané querendo inventar Ah Mané Oh O que é isso? 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 O que é isso?